A Rapunzel Solidário. Ela venceu o câncer sem ficar careca e agora espalha otimismo para outros pacientes. E você, já parou para pensar quanto valem seus fios? Pagaria 600 reais no seu cabelo. Não corto. Nem por mil reais. A trajetória do menino piolhento que hoje produz perucas que valem até 30 mil reais. Como o cabelo mudou a minha vida. No Câmera Record.